Música Era pobre, coitado e mais honesto Mas em casa bem tudo corria bem Fortes frias que acontecem no casal E nem sempre, oh lindo que não Saiu de casa um dia pela manhã Abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem perto de mim, sejas tu onde estivés Eu te peço, meu querido Volta para mim, barzinho Era pobre, coitado e mais honesto Mas em casa bem tudo corria bem Fortes frias que acontecem no casal E nem sempre, oh lindo que não Saiu de casa um dia pela manhã Abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem perto de mim, barzinho Eu te peço, meu querido Volta para mim, barzinho Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem perto de mim, sejas tu onde estivés Eu te peço, meu querido Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem perto de mim, sejas tu onde estivés Eu te peço, meu querido Volta para mim, barzinho Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem perto de mim, sejas tu onde estivés Eu te peço, meu querido Volta para mim, barzinho